Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje para falar para vocês de algo que é importantíssimo no assentamento de revestimento, que é uma técnica que nós ensinamos no curso asvedista.net, a técnica do ângulo de visão. Depois da vinheta eu vou explicar para vocês o que essa técnica faz, como funciona isso e como você pode fazer isso com maestria aí nas suas obras, beleza? Bom pessoal, a técnica do ângulo de visão é uma técnica que todos os legistas profissionais têm que saber, para quê? Para esconder os encontros das paredes, tipo esses aqui, está vendo? Esconder esse encontro aí pessoal, das paredes, é primordial para o acabamento ficar top. Então para vocês terem uma ideia, a câmera está voltada, você tem uma ideia, ali é a porta, certo? Ali é a porta. Se aqui é a porta, quando você entra dentro desse ambiente, você vai ter essa visão aqui, beleza? Lá é o fundo do box pessoal. Então eu estou aqui na porta, certo? Estou na porta ali. Eu vou ter esse ângulo aqui, certo? Eu vou ter exatamente esse ângulo aqui para ver de lado a porta. Então quando eu olhar de lá para cá, eu não posso ver esse vinco aqui visível. Ele não pode ficar voltado para mim, nunca. Esses dois cantos aqui têm que ter o vinco virado para as laterais. Então o que acontece? Esse friso está voltado para cá, não para frente, certo? Como que é feito isso? Antes de você começar qualquer assentamento, você tem que definir qual é o ângulo de visão do ambiente. Então se você vai começar essas três paredes aqui, a primeira parede a ser feita é essa aqui. Por quê? Ela é feita aqui e a outra peça encaixa em cima dessa. Esse vinco aqui fica oculto de quem está olhando ele na porta, correto? A mesma coisa isso aqui. Essa parede mato naquela, esse vinco ele não fica voltado para você, ele fica escondido. Beleza? Agora vamos para um segundo ângulo de visão do banheiro, que é a pia, beleza? Então eu estou saindo do box aqui e vou escovar meus dentes aqui na pia, certo? Certo. Aqui pessoal, só para vocês terem uma noção, é o ponto de água, tá? Os dois pontos de água. Então a bancada vai ser colocada aqui, certo? Qual que é o ângulo de visão dessa parede? Quem está na bancada não pode ver esse vinco voltado para ele, nunca. Você tem que sempre ter esse vinco escondido. Então essa parede primeira e essa parede em cima dessa escondendo. Então esse vinco ele está voltado para lá, não voltado para frente, que é onde vocês estão agora. Então esse ângulo aqui também está oculto. O vinco está voltado para cá, não para frente, beleza? Assim como os dois do box, que também não estão voltados para a porta, estão voltados para as suas laterais, respectivas laterais. Dessa forma pessoal, vocês vão sempre fechar as paredes, travando as paredes, sempre fugindo do seu olhar. Então sempre que você olhar para uma parede, você não pode ver isso aqui voltado para você. Você tem que ver sempre voltado para a lateral, escondendo esse vinco. Essa é uma técnica usada por praticamente todos os grandes azulejistas do Brasil. justamente para dar uma sensação de que as paredes elas estão por inteira, escondendo os vintos ali, para não ficar mostrando aquele rejunte feio na lateral. Beleza pessoal? Essa foi mais uma dica. Espero que vocês possam ter absorvido essa dica aí e usar aí na obra de vocês, em qualquer parte do Brasil ou até mesmo fora do Brasil. Temos muitas pessoas seguindo a gente da África, de Angola e outros países que falam português. Sejam sempre bem-vindos também. E pessoal, essa técnica é uma soma de várias técnicas que eu apresento no meu curso azulejista.net. Se você quer aprender a profissão de azulejista, quer seja para você fazer seu próprio trabalho na sua casa, para economizar com mão de obra, ou se você é da profissão de construção civil e quer aprimorar os seus conhecimentos, fazer um trabalho bonito como esse aqui, com todas as técnicas dos melhores azulejistas profissionais, faça parte do nosso curso. Aqui embaixo na descrição tem o meu telefone, entre em contato comigo, para tirar suas dúvidas sobre o curso. E também pessoal, clica no link aqui e já vai ser direcionado direto para a página do curso. Beleza galera? Mais uma vez agradecemos. Curtam, compartilhem as matérias, deixem seu comentário, novos comentários para uma nova matéria. Valeu pessoal, um abraço. Fui! 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 Tchau.